Música Fala rapaziada, mais uma gameplay aqui no canal, o Lucão está na área Vamo que vamo moleque, voltamos aqui as gameplay, muita gente pedindo pra trazer gameplay aqui no canal Vamos sair logo dessa telinha aqui que é português ou inglês, você deve estar pensando o que danado é isso aí Vamos sair logo aqui e apertar em português, claro né Apertei em português, vocês já estão vendo aqui que o jogo de hoje que não é jogo, é apenas um simulador É o Tuning CB1000R Vamos tunar aqui uma CB1000, mano, vamo ver como é que ela vai ficar O jogo de simulador é o que vocês mais gostam, mano, jogo de simulador é a mesma coisa, mano, quase a mesma coisa Aqui é um simulador, vamo iniciar aqui e vamo tunar a minha CB1000 que eu comprei, né mano, que eu tenho, né mano É CB1000, não, brincadeira, é só no jogo aqui, é só no simulador Pra quem não conhece, é o Tuning CB1000, rapaziada, você pode baixar na Play Store de graça, só vai aparecer alguns anúncios Mas vamos lá, tem um bagulho de avançar aqui que eu não sei o que é Eu não vou avançar não, eu vou colocar aqui rodas Clicando em rodas, já dá pra ver que tem dois modelos aqui Essas aqui ou essa, mas são pretas, mano, são o mesmo modelo que muda só a cor Eu tenho certeza que eu posso mudar a cor aqui se eu quiser Nossa, mano, olha como é que ficou vermelho, eu não sei se eu deixo vermelho ou se eu deixo preto O que é que vocês acham aí? Nossa, pode aparecer um friso ali, mas assim tá parecendo um moto de velho, tá ligado? Um moto de gente velha, eu vou deixar ela preta ou amarela, ou verde, ou azul O que é que vocês acham aí? Acho que vermelho ficou legal Vamos pro próximo aqui que é o escape O escape vocês sabem, né mano? Deixa eu aumentar aqui, não sei se tem como ouvir agora Mas eu aumentei, vamos ver o escape Tem esse que eu acho que seja o original Esse aqui que eu achei muito feio, né mano? Tá parecendo uma traseira, tá parecendo com o da CB500 Assim, eu só achei, né mano? Não sei vocês Esse também tá feio Esse também tá feio Esse daqui, não, o último O último ficou a minha cara O último, mano, o último ficou a minha cara O último ficou a minha cara É diretão, só o cana Igual tá a XJ, né? O que muda aqui que aqui é uma CB1000 Tá branca, tá com o cana vermelho Mas a minha XJ tá com só o cana E é desse modelo aqui Vamos para o banco O banco eu não sei o que eu vou fazer no banco Vamos ver Tem o primeiro que é o original Segundo E terceiro E aí? Qual vocês acham melhor? Esse ou esse? O primeiro ou o último? Primeiro ou último? Rapaz, eu vou ficar com o primeiro mesmo O original tá top Tá show de bola Vamos aqui para a Rabeta Rabeta, lógico, mano A Rabeta vocês querem o que? Original Querem com placa Que é o reluminador Ou vocês querem sem nada? Mano, sem nada ficou de chavada, mano Nossa Mano Tá indo doideiro aqui Essa sem placa aqui ficou muito de chavada Vamos para o body kit Tá aqui escrito isso, mano Não posso fazer nada Body kit Que danado é isso? Ah, sim É esse bagulho aqui que o povo chama de baiano, né mano? O que vocês acham? Coloca o body kit ou não? Eu não Eu vou deixar sem, mano Porque vê, o body kit Ah, mais ou menos Mais ou menos E sem o body kit Eu vou deixar sem o body kit Porque sem o body kit Eu achei melhor Não sei vocês, mas eu achei melhor Vamos para o próximo aqui Que são os retrovisores Retrovisor Original Rizoma 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 com dourado Ou Bolinha Eu vou deixar sem retrovisor Porque se tá sem placa Tem que tá sem retrovisor Tem que tá de chavada, moleque Tem que tá de chavada Vamos para o próximo Que são as setas Eu acho que seja o último Eu não sei Deixa eu ver É Tentei passar assim Mas eu acho que a seta é a última O que é que vocês acham aí? De qual? Seta amarela Original Zona feiosa Pra caraca Eu acho que a original CB1 Deve ser cinza Mas tudo bem No caso Transparente Essa aqui de CG Ou essa aqui original Ou essa daqui Eu vou deixar O que é que vocês acham? Eu vou deixar com seta, mano Porque segurança tem que ser em primeiro lugar Seta não pode faltar em uma moto, né, mano? Retrovisor pode faltar Mas uma seta não pode faltar Ali atrás não tem Vocês estão vendo aí, ó Com o senha de trás não tem Porque já é embutido na CB1000 E eu acho que é só isso, mano Cadê o resto, mano? Cadê a cor? Eu quero colocar a cor na moto Como é que eu faço pra colocar uma cor aqui nessa moto, mano? Não sei Vou avançar pra gente ver Já? Já acabou? Vamos voltar aqui Vamos voltar Espero que não volte o início Não voltou Mas, mano Eu achava que podia trocar a cor da minha moto Tá? Branca Deixa nos comentários aí Como é que eu faço, galera Pra trocar a cor da moto Agora eu fiquei puto Agora eu fiquei putaço Pode escolher Ah, rapaz No body kit, mano No body kit Pode trocar a cor aqui No body kit Pode trocar a cor da sua moto Mano do céu, velho Isso aqui serve até pra você ter uma ideia Quem tem uma CB1000 aí E quer pintar ela de algum modelo Pode fazer o que eu tô fazendo aqui agora Montando a moto Do jeito que vocês quiserem Vamos ver aqui um azul cocô Não Isso é um roxo Não gostei Verde cocô Mano, ficou legal, hein Se eu trocar essa roda Porque eu tivesse uma branca Eu acho que ficaria legal Vermelho escuro Nossa, tio Ficou top Azul Isso é cores fosca, tá ligado? Pode perceber que são cores fosca Agora o verde florescente Amarelo florescente Vermelho florescente Cinza Preta Legal E branco Vamos lá, rapaziada Como minha moto tá vermelha Eu vou deixar vermelha E vou trocar a cor das rodas O que vocês acham? Eu achei legal Então vamos comigo Aqui em rodas Na roda Eu deixo que cor preto Mais ou menos Aqui é só o frizz Ah, entendi Aqui a cor Aqui é o frizz Beleza Vamos ver aqui Verde Amarelo Vermelho Preto Ou meio puxado por cinza Meio branco O que vocês acham, hein, mano? Aqui eu vou deixar cinza E aqui eu vou deixar Amarelo Eu vou ver, mano, vermelho Ó, moto Que, por exemplo Eu tenho uma moto Eu vou deixar ela vermelha Se deixar o jogo de rodas vermelha Fica muito vermelho Só que aqui tá muito top, mano Não sei o que aconteceu Mas aqui tá show de bola Não sei o que que eu faço E aí? Tô muito preciso Verde Deixa nos comentários aí Verde Amarelo Vermelho Preto Também ficou legal Ou essa daqui Essa também ficou legal Tipo um cromado E, mano, eu tô muito indeciso Juro por Deus Como eu tô só montando aqui Eu acho que eu vou deixar um verde, rapaziada Acho que eu vou deixar essa cor verde E vamos passar aqui Hum, aqui é só o cor do frizz, né? Vamos deixar ela verde Ou deixa ela assim Vocês acham? Mas tá muito original, mano Tá muito original Vou deixar verde mesmo Verde é top Vamos deixar verde E vamos agora pro último que é certo Quer dizer que não tem mais nada Vamos agora avançar Apertando em avançar Você já tá aqui É... Que a sua moto toda montada Toda personalizada Né? Pode trocar o plano de fundo O que é que vocês acham aí? Plano de fundo Pode trocar Eu vou deixar... Vou deixar isso aqui E vamos testar o motor dela Claro Montou a moto Tem que testar aqui o motor dela Vamos testar pra gente ver Como é que tá o berro da bicha, mano Vamos cortar de giro E vamos ver no que vai dar Como é que é esse corte Muito louco Já ligamos a moto E agora vamos cortar de giro Pra ver como é que é Esse solcane Sente o naipe É alto, rapaziada É muito alto Vamos iniciar aqui O que eu falo No canal Lucas Mato Vlog Só o começo, rapaziada No canal só o começo Mas o começo Sim Bora, rapaziada Mano, é muito alto Tô testando aqui o rompo É um escape direto Né, eu tô com medo de voltar aqui Porque acabou bugando Um tempinho atrás Deixa eu ver se eu consigo Roncar de novo aqui Qualquer escape Já pegou, pegou, ó Ó, esse parece ser mais alto Não é direto Ó Ó Muito louco Muito louco Muito louco Muito louco Vamos testar outro aqui Vamos botar Original Será que é a mesma Eu acho que é É, é a mesma zoada É a mesma zoada No caso É tudo É a mesma zoada Eu creio que seja isso Então é isso, rapaziada O vídeo de hoje foi Eu espero que vocês tenham gostado Né, foi uma gameplay muito louca Aqui, mano Modificando a CCB1000 Quem gostou deixa o like Se inscreve no canal Vamos bater aqui recorde like Vamos bater aqui 10 mil likes Estão voltando com tudo Como eu prometi a vocês, beleza? Então é isso aí Se inscreve no canal Como for inscrito Lucan Sanara Tamo junto E é nóis Falou, valeu Fui Fui